Minutos com Deus Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Assim diz o Senhor através de João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus sofreu na cruz. Ele nos amou e deu a sua vida por todos nós. Ele sempre guardará a todos, que nele creem e que seguem os seus ensinamentos e a sua palavra. Com ele estaremos salvos e moraremos no reino do céu. Sabe o que Deus manda te dizer hoje? Para entregar as suas preocupações nas mãos dele, que ele te sustentará. O seu amparo é ele. O seu socorro e proteção é ele também. Então, ocupe a sua mente com coisas produtivas. Tire o foco daquilo que te inquieta, a alma. E confia somente nele, que te prometeu cuidado, resposta, te prometeu solução e paz. Não sei o que me espera no dia de hoje, mas nas mãos do Senhor eu descansarei. E nele eu confiarei, porque somente ele conhece as minhas necessidades. Pode supri-las e também honrá-las. Então, mentaliza que o dia vai ser lindo e abençoado. Tranquilize o seu coração. Acalme a sua alma. Aquieta a sua mente. Peça sabedoria a Deus e luz para seguir em frente. Obrigada, meu Deus, por me permitir viver mais um dia na sua presença. Pelo Senhor ter me sustentado até aqui. Por toda a força, saúde e coragem que o Senhor renova a cada manhã. E por sempre me fazer descansar e ter paz no findar de cada dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.